Fala pessoal, beleza? Galera, começar mais um videozinho? Não, já deu tela azul já, já deu erro. Ou instalou o driver? Acho que instalou o driver, peraí. Tá funcionando, aguenta aí. Peraí, peraí, acho que travou. Travou. Vamos desligar. R9290X, já acordou, é o que tá no sistema, eu não sei, porque é tudo igual, né? Essas AMD é tudo a mesma coisa, nunca vi. Olha o defeitito. Cadê, 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 cadê? Vai filhão, é aí, tá vendo? Artefato, tá? Quando entra no sistema, piora mais ainda, tá? Agora ainda tá pequeno ainda esse artefato. Infelizmente, tem grande chance de ser um problema na GPU. Ainda mais que é uma placa antiga, tá? O cliente, ele alega o seguinte, deixa eu entrar no sistema aqui. Vou mostrar pra vocês enquanto isso, ó. O cliente, ó, comprou usado, liga com artefatos e depois de uns minutos para de funcionar. Desmontou e estava sem thermal pad e as memórias estavam com pasta térmica. Lavou e esperou uma semana, uma semana para ligar e deu no mesmo, hora a hora. Porque lavar não vai resolver, né? Até rebolling, né, que é o rebolling necessário, o povo fala que é desnecessário, imagina lavar. Besteira, né? Não tem nem porquê fazer isso. Até porque, mesmo que lave, né, e molhe bem aqui embaixo dos módulos de memória, ou até mesmo da GPU, a sujeira não sai, gente. Não adianta, não sai. Impureza não vai sair. Ela vai ficar um pouco lá dentro, sim. Isso vai gerar oxidação, isso vai gerar problemas severos, tá? Isso aqui não tem o que falar, né, a placa está funcionando, né, gerando imagem. Óbvio que não está funcionando na sua plenitude, né, não está 100%. Isso aqui é óbvio que é um defeito de solda BGA, certo? Aliás, corrigi. Isso aqui não é um defeito de solda BGA. Isso aqui é um defeito relacionado à GPU, à comunicação da GPU, ou das memórias, né, ou da PCB com a GPU, certo? O que que técnico consegue fazer? Rebollings necessário, né? Claro, se não tiver preguiça disso, como alguns técnicos aí, renomados, bons, né, bons técnicos, tem preguiça, certo? Aqui eu não tenho esse problema. Apesar de ser uma GPU chata pra caramba e dar um desânimo de começar a fazer. Deixa eu desmontar ela aqui. Consegui desmontar. Eu consigo desmontar. Pera aí, gente. Vou desmontar ela aqui e já mostro pra vocês como é que está, né? Não desmontei ela ainda. A primeira coisa que eu fiz foi testar. Vamos ver se ela realmente está... O que que a gente fez depois de ter lavado? Pelo menos brilhando ela está, né? Pasta térmica branca, certo? Gente, não adianta trocar a pasta térmica disso aqui não, tá? Só vou deixar claro. Não vai resolver nada. Ó, aqui tem a marcação dos termais, tá vendo? Mas realmente não tem nada. Tá bonito, hein? O cara lavou bem lavado. Sem zoeiro. O cara lavou lavadinho, hein? Tá bonitona a placa. Tá limpa. Parece um carro quando você sai da concessionária. Ali, pasta térmica branca não serve pra nada. Mas esse não é o defeito, tá? Não adianta trocar a pasta térmica, viu, gente? Isso aqui é uma questão de solda mesmo. Ou da própria GPU, certo? Aí, se por acaso der certo... Aí eu vou colocar os termais pads aqui. Eu tenho que achar qual a espessura que é. Eu não sei. Decorado isso aí. Decor. Antes que alguém me pergunte. Tule, qual que é a espessura do termal pad? Não sei, tá? Vocês viram que o cooler não girou. Fui tirar o cooler agora. Olha o que que saiu. Saiu tudo junto, certo? Isso aqui, certamente, não tá girando, provavelmente, porque ligou invertido. Certamente é assim, ó. É o contrário. Não assim. Mas isso aí eu descubro com o multímetro depois de fazer a placa funcionar normalmente. O que eu consigo fazer, galera? Antigamente, né? Eu até fazia ribalem das memórias. Hoje em dia a gente quase não faz mais, tá? É meio que inútil e gasta muito tempo. E dificilmente resolve o problema. Normalmente, o defeito está atrelado à GPU. Lembrando, né? Quando eu fazia os testes lá, né? Eu tô falando de placa antiga, viu, gente? Tô falando de placa nova, não. Placa nova ainda a gente faz. Mas placa antiga, quando eu fazia os testes lá do main test, né? Do... Como é que chama? Esqueci lá do programa, né? Ele acusava erro de memória na GPU. Então, esse teste aí, ele acusava erro de memória, mas teve até um cara no YouTube, que eu até considerava gente boa pra caramba no passado, que falou, é, mas dá erro de memória, mas é porque tá atrelado à GPU. Então, pode ser um erro de comunicação. E realmente, tem todo sentido mesmo, tá? Pode ser realmente a GPU. Então, o que a gente faz hoje? É o ribalem da GPU, sabe? Não tem muito o que fazer além disso. Funcionou? Show de bola, né? Não funcionou? A gente já coloca direto um problema, provavelmente, embaixo do DAI. Na solda da GPU, só que na solda interna, tá? Não essa solda embaixo que fica dela aqui, certo? Mas vamos lá, vamos fazer o ribalem dele, tá? Vocês vão acompanhar. E eu acho que foi feito, hein? E eu acho que foi feito. Pelo jeito aqui... Vamos ver, eu vou confirmar logo tirar da máquina ali, pra que fosse soldar ela. Aguenta aí. Pessoal, tive que interromper a gravação desse vídeo, né? Pra fazer outro. Ela tá meio perdida aí no meio do caminho, mas... Quem for mais ligado e assistir todos os vídeos vai entender do que que é. Galera, ó... Já tá limpando ali, tá? Da R9-290. Agora eu vou limpar a PCB, tá? A placa. O chip tá pronto já. Já tá rebalado. Já tá pré-limpo, tá? Ali é só pra finalizar mesmo. Tirar todas as... Finalizar. A craca que fica do fluxo, tá? Agora, vamos limpar a PCB. Olha como é que ela saiu aqui, ó. Solda original, não tinha sido feita. Achei que tinha. Mas soldinha original ainda. Tá bem sujo, tá vendo aí, ó? Uma sujeira no meio, tá? Isso aqui, obviamente, dá BGA Cracker, né? Por conta de oxidação e tal. Perda do material. Certo? Do material original, vamos dizer assim. Vai deteriorando até trincar. Vamos torcer, né, galera? Pra ser um defeito nessa solda aqui, né? Ou na que tava no chip, no caso. É a mesma solda. Não tem diferença. E não um defeito na GPU. Que eu suspeito que seja defeito na GPU. Se voltar com o mesmo problema, galera. O que poderia fazer a solda BGA dessa memória. Mas aí não vale a pena, tá? Eu tô nessa placa aqui. Vai, considerando o contratempo que eu tive aqui. Não da placa, mas de um problema que eu tive que resolver. É... Acredito eu que... Tô nessa placa aqui é uma hora e dez já. Uma hora e meia, vai. Porque esses chips maiores aqui são chatos de ser feito. Vocês não fazem ideia. É... Mas enfim, né? Vamos limpar aqui. Eu já volto rebalando... Rebalando não. Ressoldando a GPU. E torcendo pra dar certo. Torcendo pra resolver. Galera, tá aí, ó. A placa não. Brincadeira já. A placa tá ali. Ainda não liguei. Mas só pra mostrar pra vocês, né? Tá esfriando, tá? Tá no processo de... Resfriamento da placa. Certo? Ela ainda tá um pouco quente, mas dá pra pegar tranquilo. Isso afeta, né? Porque eu não posso deixar muito tempo ligado. Eu não posso deixar ser ligado muito tempo porque tá sem o cooler. Ainda mais do que a placa é um pouquinho quente. Mas vamos lá, né? De verdade... Antes de ligar ela, eu já vou avisar. Eu duvido que tenha resolvido. Duvido. Mas fiz meu trabalho. Tirei foto bonitinho, mostrado pro cliente. Processo que foi feito. Que bale imperfeito. Isso que é um procedimento tão padrão, tão comum. A gente faz tantas vezes que não é... Sabe? Não tem problema mais. O que pode acontecer é não gerar imagem. Tá? O chip tem morrido de vez. Porque já tava morto, só terminou de morrer. Certo? Já tava em coma ali, só terminou de morrer. Mas... E se dá imagem, já tá ótimo. Se manter do mesmo jeito, é só o que eu esperava. Nada além do que eu esperava. Vamos lá, hein? Será? Será? Vai, filhão. Liguei. GPU. Esquenta. Esquentou. Vai dar imagem. Vamos ver se vai dar imagem do jeito que eu quero. Vai, filhão. Vai dar imagem não, capiroto. Tá quente. Vai, caceta. Eu apertei o super aqui. Não dá nem pra ligar de novo desse jeito. Tá bem quente aqui. Tá bem quente. Eu apertei o botão aqui. Vamos tentar. Esperar um pouquinho. Vamos ver se só vai bipar, tá? A placa tá muito quente, galera. Isso aqui afeta também, tá? Solta o chip, aliás, né? Belezinha. Sem nenhum problema. Nada, nada, nada. Tá aí. Vou tentar ligar de novo. Quente. Não vai dar imagem. Não, não deu. Tem alimentação. Tá esquentando. Na memória também tem. Tem que ter os dois. Porque se não tiver um, não tiver outro, ele não habilita. Certo? Vamos lá. Vou fazer o seguinte. Vou limpar a borda aqui. Vou colocar o dissipador. Não é um dissipador difícil. São quatro parafusos só. Vou meio que montar ela já. Olha, o que acontece? Se por acaso não tiver... Não funciona... Se por acaso não funcionar, não gerar imagem, não tem mais o que fazer. Porque aí é um problema na GPU mesmo. Não tem o que fazer. Teria que trocar ela, tá? É uma coisa que, infelizmente, não tem como adivinhar até executar. Certo? Mas teria que trocar a GPU. De tudo. Tem chance da solda não estar ok? Tem. Mas é muito difícil. Porque a gente faz tantas vezes e, assim, é um processo, entre aspas, tão simples de ser feito que não tem como errar. O único momento que pode errar é ali, né? Só que não é um erro humano. Não é um erro que a gente pode intervir. Que é esquentando. Certo? Que quando ele chega na temperatura, que ele solda, ele fica mais 15 segundos só que é pra fixar todo. Porque quando ele desce ainda não tá perfeito, né? Quando ele desce ele assenta e fica. Então fica mais 15 segundos só na temperatura estabilizado pra poder todas as esferas voltarem, ficarem ok. E aí sim, né? Tá 100% soldado. Vamos lá. Talvez ele não deu imagem ali porque tá muito quente. Ela tá muito quente ainda, tá? Ainda mais agora que eu liguei sem cooler, né? Vamos ligar o cooler aqui. Vamos ver onde tá o terra também, né? Pra não ter problema. E aí, mas resolve. Beleza? Aguenta aí. É, galera. Infelizmente, já foi. Continua com o mesmo erro, tá vendo? Ela não inicia, tá? Ela não vai. E aqui, ó, mesmo mudando a BIOS. Vamos mudar. Isso aqui é uma BIOS overclock, né? Até onde eu sei. Mas pode alterar também, não tem importância. Olha, não sai disso. Aí vai ter gente, né? Comentarista. Nunca consertou nada o que viu um cara falando lá no YouTube. Ai, que a placa, que você estragou a placa, né? Ou então, até proprietários que ignoram. Porque, ó, seguinte. Isso aqui eu explico pro cliente, o cliente, o dono dessa placa, ele sabe os riscos, tá? Eu explico, eu explico aqui no YouTube. Beleza. Mas pro dono de cada solda BGA que é feita aqui, se tratando principalmente de placa de vídeo, que é o que mais é a solda BGA, eu falo, ó, existe o risco dele morrer de vez. Tem esse risco dele parar de vez. Sua placa já tem defeito, tá? Os especialistas vão falar, nossa, estragou a placa. Não. A placa, ela já não funcionava, tá? Ela já ligava, gerava imagem. Mas você fazia o que com ela? Você ficava carregando Windows eternamente? Você ficava na BIOS lá, olhando a BIOS, olhando, olha que BIOS legal. Você não faz nada com a placa. Apesar dela gerar imagem, você não faz absolutamente nada com a placa, porque ela está com defeito. Simples, certo? Antes que alguém fala, ah, estrago, não. O efeito só revelou, só parou de vez. Ela já estava morta, já parou, certo? Não tem diferença. É o motor que está ligando e o motor que para de ligar. O motor que está ligando, mas não sai do lugar, já está estragado. Aí vai lá, vai, desmonta, ele monta e ele não funcionou, certo? Continuou sem sair do lugar, não tem diferença de mim. Só estava ligando, agora não está ligando mais. Ali, está aquecendo a GPU. Provavelmente, algum defeito na solda interna, dentro da GPU. Talvez se eu esquentar de novo, volta a funcionar. Sim, já teve caso de fazer isso aí. Volta a funcionar, mas vai dar artefato. Não vai ficar bom, um chip antigo, não adianta. Ali, voltando, né? Eu explico para o cliente, para cada cliente, qual o procedimento vai ser feito. Tirar o chip. Lembra o procedimento que eu mostro aqui todo dia, certo? Mas nem todo cliente assiste todos os vídeos, certo? Você que está vendo aí, que está cansado de ouvir essa história, beleza. Mas nem todo cliente, aliás, nenhum cliente praticamente assiste todos os vídeos. Assiste um ou outro, gostou, mandou. Mas para o cliente, antes dele aprovar, antes de eu mexer nessa placa, antes de eu desmontar ela, igual eu comecei a desmontar aqui, enquanto eu estava gravando o vídeo, um outro vídeo, aliás, essa placa aqui, ela simplesmente, eu falei, ó, o defeito provavelmente é na solda, tá? Não tem como saber, pode ser no chip também, mas provavelmente na solda. Isso eu explico para cada cliente, tá? Tanto em vídeo, eu tenho um vídeo, sim, eu tenho um vídeo, para todo cliente de solda BGA, sabiam disso? Para todo cliente eu explico, ó, eu pego um chip, mostro a solda aqui, a placa, eu explico tudo. Vou lá, falo, ó, tem chance de ser um defeito na solda embaixo do chip. Como é que eu vou saber? Eu vou tirar, limpar, substituir a solda, soldar de novo. E na maioria das vezes, resolve, funciona, belezinha. Mas algumas vezes o defeito é internamente, dentro do chip. E eu não tenho como saber isso até fazer a solda BGA do chip, certo? Só que isso envolve risco, por quê? Porque eu tenho que esquentar a placa a ponto da solda virar líquida e eu poder tirar o chip. Eu tenho que esquentar o chip para limpar, eu tenho que esquentar o chip para ressoldar, e eu tenho que esquentar a placa para limpar, e eu tenho que esquentar os dois juntos para ressoldar. Então, ou seja, existe um risco dele parar de vez. Você assume esse risco, podemos continuar? O cliente, sim, pode continuar, certo? Ou não, não quero, não quero assumir o risco, eu prefiro ela gerando imagem, mas não fazendo nada, mas eu prefiro ela sim, beleza? Aí a gente vai entregar para o cliente, sem custo, sem nada, porque a gente não foi aprovado. Mas nesse caso aqui, o cliente aprovou, certo? Isso aqui, isso é passado, explicado para cada cliente, beleza? Está aí, né? Infelizmente, beleza? Mais uma plaquinha que não deu certo, mas vamos para a próxima, né? Já estou falando aí, essas placas mais antigas, R9, RX, tá? AMD, aliás, melhor dizendo, AMD, galera, eu fico desesperançoso, de verdade, tá? O que me alimenta, porque dá vontade de saber fazer o quê? Chegou isso aqui, artefato, não sei o quê, não é nada no circuito eletrônico, não é nada disso, vontade de falar assim, ó, é, amigão, é, não mexemos. De verdade, dá vontade de fazer isso aí. Sabe por que eu não paro de mexer nessas placas? Porque a gente recebe honorário, né? Tem honorário que eu cobro, né? Fala, ó, se der certo vai ser o valor cheio, se não der certo vai ser uma pequena porcentagem. Nesse caso aqui, sei lá, acho que foi R$100,00 para fazer isso aqui, R$100,00 é menos que isso, até, acho que está R$80,00. Eu não mexi no sistema, ainda não vi, certo? Ah, R$80,00, certo? O que me dá esperança, o que me dá ânimo, é porque eu vou receber pelo menos os insumos. Porque é minha hora mesmo, duas horas que eu fiquei nessa placas aqui, nunca, 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 R$100, R$200, R$300,00 não paga a hora que eu gastei nesse tempo, mas pelo menos o insumo pago. Beleza? Isso aí é o próximo vídeo.